Porque o amor é de natureza viva e como tudo que é vivo tem suas exigências, não tenho ilusões, é preciso sim fazer alguma coisa para sermos amados, assim como é preciso fazer alguma coisa para sermos odiados, assim como não fazer nada é de incerto modo já estar fazendo alguma coisa. Oi, eu sou a Vivian, muito bom ter você aqui comigo para conversar sobre a natureza da mordida, Carla Madeira, escritora contemporânea brasileira maravilhosa, minha favorita, este que é o segundo livro de Carla Madeira, ele foi publicado originalmente em 2018 por uma editora mineira, e aí em 2022 a Record republicou e virou esse fenômeno que já é uma consequência também de Tudo é Rio, Tudo é Rio que foi o primeiro romance de Carla, este é o segundo, ela tem até agora três romances, E esse aqui foi o último publicado pela Record, mas ele é o segundo que ela escreveu, tá? E aqui nós temos uma história de 240 páginas, uma história que me pegou assim, me pegou bonito, tanto quanto Tudo é Rio, que foi o meu romance favorito em 2023, eu tenho o resumo dele aqui no canal e tenho também um vídeo em que eu falo sobre as minhas melhores leituras de 2023, que ficou bem bacana, eu te convido a ver, tá? Depois que você terminar esse, tá bem aqui o card, e aqui em A Natureza da Mordida, a gente vai ver uma história sobre amizade, sobre dramas familiares, maternidade, a gente vai ver sobre rejeição, abandono, luto, violência contra a mulher, algumas formas dela, assédio, calúnia, desejo, culpa, esquecimento, a gente vai ter esses elementos aqui, é uma narrativa muito boa, ele é narrado aqui com uma alternância de vozes entre Olivia, que é uma jovem jornalista, e Bia, uma psicanalista, que já é uma senhora idosa e tá com alguns problemas de saúde mental, é uma senhora que já tá ali com medo de ficar louca, ela tá com problemas de memória, e ela frequenta ali um sebo, meio que improvisado, improvisado, numa banca de jornal, que é meio café, é um espaço meio assim, improvisado pra essas coisas, inclusive virou um sebo, né, improvisado, ali com a assistência de Bia, que é uma amante da literatura, ela foi professora universitária, além de psicanalista, de psicanalista, e é uma mulher muito, muito envolvida com os livros, ela tem uma verdadeira paixão pela literatura, o sonho dela é ler Os Miseráveis em francês. E aí essa mulher frequenta, né, esse espaço ali, esse sebo, aos domingos, tem uma mesa que ela gosta de sentar, é a mesa dela, que ela sempre fica ali, e de repente ela chega num domingo, e encontra uma jovem mulher sentada ali, uma intrusa, e ela fica, né, incomodadíssima com aquilo, vai lá, já quase que tirando satisfação, mas quando ela vai se aproximando, ela vê que essa jovem tá chorando, essa jovem escreve e chora, e aquilo deixa a Bia muito comovida, e aí ela pergunta, o que você não tem mais que te entristece tanto? Uma pergunta direta, para uma pessoa desconhecida, e daquela pergunta, o improvável acontece, a jovem resolve responder, falar com toda sinceridade, e ali se estabelece uma amizade imediata, uma amizade bonita que a gente vai acompanhar. Então, essa alternância de vozes aqui na narração, ela vem de duas maneiras, a Olivia, que é a jovem jornalista, ela vai descrever de maneira mais descritiva, mais direta, né, os fatos, e a Bia, ela vem através de anotações, essas anotações que a Bia faz, horas são enigmáticas, horas são apenas fatos que ela vai anotando, para ela não esquecer, porque a memória dela está muito comprometida, né, e aí os capítulos em que a Olivia narra, são os capítulos dos encontros, porque elas terão vários, e em cada encontro, a Olivia vai contar muito da vida dela, e a Bia vai contar pouco, e é muito bom você acompanhar o fluxo de raciocínio, de pensamento, de memórias, de lembranças, de dores e angústias, que essas duas mulheres têm. E quanto mais a gente vai conhecendo a história de vida das duas, muito mais da Olivia, né, do que da Bia, a gente vai ficando cada vez mais imerso nessa história, é uma vontade muito grande de ler sem parar, assim, sabe? Nossa, é muito cativante, muito surpreendente, são pequenas tragédias que vão acontecendo ao longo dos anos, na vida dessas duas, né, a Olivia, ela se sente muito rejeitada, muito abandonada, e por uma situação que ela ainda não entende, ela nunca teve uma explicação digna, nunca teve explicação nenhuma, e ela quer muito, sabe? Ela precisava muito daquela explicação, precisava muito de entender sobre o que se deu, e ela sofre muito com a falta dessa informação, e é aquilo, né? Tem algumas pequenas tragédias que acontecem na vida da gente, que talvez seja pequena para o outro, mas para a gente cai com uma grandeza absurda, algo que fica difícil para a gente carregar, e isso vai adoecendo a gente, entristecendo, deprimindo, é muito difícil conviver com as nossas dores, no livro, inclusive, fala sobre isso, né, sobre a dor de cada um, e aqui essas pequenas tragédias, a gente percebe que está na vida de todas elas, dessas mulheres, né, da mãe da Olivia, que teve que sofrer um luto de uma maneira muito brutal, tanto a Olivia quanto a mãe, né, depois essa rejeição, esse abandono, vem novamente para a vida da Olivia, tem a vida da Bia, que não é fácil, ela tem uma relação com a filha, que foi uma relação que ficou comprometida por muito tempo, muito tempo mesmo, porque a filha queria maiores explicações de Bia, por que o marido de Bia abandonou a esposa e a filha? A filha quer entender isso, né, e a Bia fala que não saber nem sempre é o pior lugar, e a gente só entende essa frase quando a gente descobre, quando a gente sabe o que se passou, e aí a gente vê que realmente não saber nem sempre é o pior lugar. Muitas vezes a ignorância, ela é necessária na vida da gente, ela nos dá algum, alguma dignidade, podemos dizer assim, talvez, a ignorância às vezes ela vem para entregar alguma dignidade, sabe, e é bem melhor você conviver com ela, mas a gente só entende isso quando a gente já conhece os fatos, quando a gente descobre que de fato aconteceu, gente, pode ser muito pesado, né. Ai, são muitos elementos assim, sabe, é um livro intenso, um livro onde essas relações familiares vêm de uma maneira muito poderosa, muito intensa, eu gosto, né, muito assim, da verdade que está no livro, sabe, de como essas pessoas, elas conseguem se relacionar com muita honestidade. É impressionante. Tanto o núcleo familiar da BIA tem muita sua honestidade, embora o que prevaleça na relação de BIA com a filha seja omissão, porque a BIA não fala, a BIA não explica esse abandono do marido, né, para a filha, mas a verdade, o tempo todo, a verdade, né, às vezes se calar é mesmo a melhor opção, como eu disse, não saber nem sempre é o pior lugar, e na família da Olivia também, né, existe também essa verdade e essa omissão dos fatos, ficar calado, às vezes é a melhor opção mesmo, sabe, é a única família que não vai usar aí de verdade, vamos dizer assim que é a família vilã da história, né, é uma família que mente, que faz calúnia, que oprime, que comete aí algumas violências, né, contra as mulheres, violências diversas, pequenas, normalizadas pela sociedade, gente, é um livro cativante, é um livro que você vai acompanhar uma história muito impressionante, muito real, é muito humano, é muito humano, e eu fiquei muito encantada, sabe, você vai ver a brutalidade e a dignidade lutando ali, e dessa brutalidade, essa dignidade, nasce ali uma condição perturbadora, né, uma condição que te choca, é impressionante. Um livro muito bem escrito, muito maduro, assim como tudo é Rio, né, tem uma maturidade emocional, mental, de palavras, de descrições humanas, assim, que é, gente, é impressionante, que a Ramadeira é incrível na escrita, ela aprofunda os sentimentos, as emoções, né, as dores e aflições, e escreve tão, tão bem sobre assuntos tão tristes, né, sobre essas pequenas tragédias, assim, e a maternidade, pra mim, assim, ela fica muito evidente no livro, né, tem uma frase que a Carla escreveu, que eu achei tão bonita, que fala assim, que dos pais viemos e aos pais retornaremos, e o contrário disso não é saudável, não seria, é bom, sabe, eu achei essa frase muito interessante, como eu disse, né, as anotações de Biá, tem muita coisa legal, muita coisa filosófica, as conversas dela com a Olivia, e depois disso, a filha de Biá, Tereza, entra na história também, e aí fica uma parte muito, muito gostosa, eu amei, quando ela entrou, assim, ficou mais redondinho, ficou, sabe, tudo mais encaixado, era a peça que faltava ali, pra fazer toda essa história ficar tão complexa, tão boa e tão profunda, e tão esclarecedora, o livro, ele vai te entregar tudo o que você precisa saber, praticamente, assim, na minha opinião, ficou faltando, ai, ficou faltando uma conversa, ficou faltando um diálogo, mas a árvore caiu, e aí não foi possível, mas, assim, eu acho que antes da árvore cair, teve as flores, né, e quando as flores, vêm, né, quando essas flores chegam, eu acho que ali muito já é revelado, muito já é dito, sabe, então você vê que, é, que dá pra você entender o que seria falado ali, se a árvore, é, não tivesse caído, acho que, quem leu vai entender, o que eu tô falando, eu queria muito essa conversa, sabe, eu queria que a árvore tivesse caído depois da conversa, eu acho que teria ficado, ai, muito tocante, assim, é, me emocionei com esse livro, em alguns momentos, mas na parte final mesmo, assim, um livro bem profundo, bem bonito, eu amei, amei, Carla, mais uma vez, muito obrigada, por um livro tão incrível, tô louca pra ler véspera, nossa, preciso ler rápido, não vou dar esse intervalo de tempo, que eu dei, entre tudo é rio, e a natureza da mordida não, porque foi um intervalo grande, ah, tem uma outra coisa, que eu quero falar, que eu amei, a Carla, ela colocou, no livro, depois que ela conclui, a história, ela vai entrar, ali, com o que ela chama, de bife, sabe, que ela vai explicar, ali, é, algumas situações, algumas frases, que ela coloca no livro, aí, lá no final, ela vai mostrar, de onde ela teve a referência, né, só que aí, no caso, não é a referência de Carla Madeira, não, é a referência de Biá, porque são falas da Biá, né, e aí, são falas da Biá, baseado no, na própria vivência literária, e musical, que a Biá teve, gente, é delicioso, aí, a gente vai ver que tem frases, que a Biá falou, que é meio que, uma, outra, interpretação, de alguma frase, de Os Miseráveis, de Vitor Hugo, que é o livro favorito, né, da Biá, é, vai ter referência, a música de Caetano, vai ter referência, a poemas, sabe, Adélia Prado, é, enfim, vários outros lá, quem lê, vai ver, essa parte, eu achei genial, assim, você vê o trabalho, tão profundo, de Carla Madeira, né, colocando tudo isso, pra gente, colocando essas referências, é muito bacana, gente, é um livro maravilhoso, um livro imperdível, se você não leu, Carla Madeira, por favor, leia, ela é espetacular, ela é a maior, escritora contemporânea brasileira, e ela vai sim, se tornar um clássico, eu não tenho dúvida disso, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, com alguém que está aí, ó, precisando ler, algo muito envolvente, muito profundo, que traz todos esses dramas que eu falei, vale muito a pena, compensa demais, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos, beijo, tchau!